Hoje, quem vai narrar esta partida, sou o idiota, o Silvio Luiz. Vamos apalizar nos comentários do glorioso Paulo Bete. Que clima, pra que partida, Silvio Luiz, vai ser um jogaço. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Hoje iremos acompanhar as emoções de Cruzeiro e Vasco da Gama. O árbitro da vida, ele começa a partida. A barbara jogando pela direita agora, agora, agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Pensou ali pertinho da bandeirinha. Parabéns, não é fácil perder um gol tão feito como esse. E bateu o tiro de meta em cima do cara. Que mano atrás, hein? Segura-se de logo, é que aí não vai parar não, hein? Bem, boa jogada. E saiu por mim. Jorge Henrique. Olha, a defesa até que tá legal. Mas também, 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 desse jeito, não vai chegar nunca na cozinha do adversário. Ninguém mexeu no placar, zero a zero. A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse neném? Ei, quem é? Vasco Rasterino. Beleza! Tomando o seu banhozinho, hein? E aí, quem é que vai recolher esse neném? E aí, quem é que vai recolher esse neném? E aí, vamos deixar o cara ir até o gol. Faz a falta, faz a falta. Que tiro fácil! Vamos fazer ele no meu bote. Goleirão, fala sério. O que eu vou descer em casa depois disso aí? Primeiro mandamento do goleiro. O pódio rebater pro meio da área uma bola como essa. O pódio rebater pro meio da área uma bola como essa.